Os R$ 10,5 bilhões serão utilizados para apoiar a ampliação da tecnologia, da sustentabilidade e da infraestrutura no campo. R$ 5,5 bilhões vão para o financiamento de projetos de energia renovável, irrigação, produção integrada, recuperação de pastagem, máquinas e equipamentos. R$ 2 bilhões serão disponibilizados para financiar a modernização e aquisição de silos e armazéns. R$ 1 bilhão vai financiar o BB Consórcio Armazenagem para pequenos e médios produtores. A importância dessa parceria e dos recursos aqui hoje anunciados pelo Banco do Brasil poderão fazer com que a nossa safra realmente seja mais forte, maior em volume e que possa trazer riqueza, renda e empregos para o nosso país. Outros R$ 2 bilhões serão destinados à recuperação de lavouras afetadas pela geada que atingiu as regiões sul, sudeste e centro-oeste no mês de julho. Foi o que aconteceu com este agricultor que perdeu 60% dos cerca de 400 mil pés de café que cultiva em Campos Gerais, no sul de Minas Gerais. A gente tinha uma expectativa de produção de 5 mil sacas de café e no próximo ano nós estamos com expectativa agora de 2 mil sacos de café. E grande parte dessa lavoura vai ter que ser renovada novamente, vai ter que ser decepada. Vamos apoiar aqueles produtores que necessitam recuperar suas lavouras, oferecendo condições diferenciadas de prazos e taxas. Neste mês, o governo federal já havia disponibilizado uma linha de crédito de R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões para cafeicultores das regiões sul e sudeste afetados pelas geadas. A medida do Conselho Monetário Nacional destinou recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeira, o FUNCAFE, para socorrer os produtores.